Você já ouviu falar sobre o ProTratar? Trata-se de um edital que vai disponibilizar recursos para obras e projetos de abastecimento e tratamento de esgoto em cidades da bacia do Vale do Rio Doce. Que legal, hein? Esse edital será lançado hoje e a gente vai falar outros detalhes desse assunto. Quem vai trazer outros detalhes desse assunto pode chamar? Felipe Bebiano. É o Lucas Alves, nosso repórter, que está de volta com um assunto mais leve. Agora, né, seu Lucas? É isso, Saulo. Boa tarde de novo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Para melhorar a qualidade de água e também a quantidade de água, esse edital está sendo lançado hoje e nós vamos conversar. Estamos aqui com ele, Adriano. Ele é técnico de escola de projetos da Agência Bacia do Rio Doce. Seja bem-vindo ao Balanço Geral. Boa tarde. Fala para a gente qual é a importância dos municípios participarem deste edital. Bom, primeiramente, boa tarde, Saulo, a todos os telespectadores. Agradecer pela oportunidade de estar falando desse assunto tão importante que é a questão do saneamento básico. Primeiro, é importante frisar que recentemente nós tivemos o Plano Integrado de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Doce aprovado, no final de dezembro do ano passado, e o saneamento básico foi apontado como um dos principais problemas. Em função disso, e considerando a especificidade das disciplinas e da questão dos projetos e execução de obras, o comitê está investindo cerca de R$ 90 milhões para que os municípios possam pleitear esses recursos para poder executar as suas obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água ou elaborar os seus projetos. Então, a importância desse edital é justamente fazer com que o saneamento básico, buscando a universalização, conforme a Lei 14.026, que é o novo marco legal do saneamento básico, para que a gente melhore os indicadores e, automaticamente, a qualidade de vida da população da bacia. Quais municípios poderiam participar deste edital? A gente está entrando, esse ano, com quatro editais de chamamento público. Dois vão ser lançados hoje e dois no dia 28, mas os editais estão abertos a todos os municípios que possuem sede ou território dentro da bacia do Rio Doce, que soma ao todo 211. E a importância da população também, de cobrar os prefeitos, a gestão pública também, de estar participando desse edital? Exatamente, é uma gestão participativa. A própria Lei 9.433 trouxe essa participação social, esse controle social, para que a população estivesse cada vez mais ativa, cobrando a gestão pública do município, para que ele faça a adesão e busque esses projetos que vão melhorar a saúde, qualidade de vida. Muito bem. Nós agradecemos, assim, a participação do Adriano, aqui no Balanço Geral. Assim, a bacia hidrográfica do Rio Doce, Piranga, Piracicaba, Santo Antônio, Suá Suí, Caratinga e Manhuaçu, são contempladas nesses dois editais e também nos editais que serão lançados no próximo dia 21. Saulo, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lucas Alves. Obrigado ao nosso entrevistado por trazer esse assunto aqui no Balanço Geral. Obrigado.